E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo, graças a Deus. Eu sou o Diego Rosa e seja bem-vindo ao canal Minha Rotina na Roça. Galera, o vídeo de hoje está bem legal. Eu vou ali dar um sal ali para o gado agora, pessoal. E vou mostrar aí para vocês como é que está o gado aqui, pessoal. Como é que está o gado, como é que estão aqui os cavalos. Vou mostrar para vocês aqui também o tanto de mato que está nascendo aqui, pessoal. Que choveu aqui, deu umas três chuvas boas aqui já para nós. E olha só como é que está esse chão aqui, rapaziada. Está verdinho, hein? Aqui está bem verde já de mato, galera. Eu vou fazer um veneno caseiro para poder acabar com esse mato aqui. Vou estar ensinando aí vocês também como fazer esse veneno caseiro. E como acabar com esse mato aqui. Muito simples, vocês vão gastar muito pouco. Fácil demais de fazer. E vou estar ensinando aí para vocês e vou estar mostrando aí o antes e o depois. Beleza, galera? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações para que vocês possam receber todo o conteúdo que eu posto aqui em minha rotina na roça. E já deixe seu like e compartilhe aí com seus amigos. Vou estar abrindo aqui o cochete agora, galera. Aqui onde está a Lilica, galera. Aqui no meio da estrada. A Lilica, o Simba. O Simba também gosta, hein, pessoal. Onde que eu vou, o Simba vai atrás aqui na roça. O Simba é danado. Ele gosta de correr atrás de lagartixa. Uma vez eu achei uma cobra aqui no meio da estrada, uma jararacuçu. Quase que eu andei pisando nela. E o Simba, ele viu essa cobra e foi correndo, pessoal, para pegar essa cobra. Aí eu briguei com ele para ele poder largar. Até que a cobra entrou no meio de um capim e foi embora. Todo cuidado é pouco, hein, galera. Aqui já foi encontrado cascavel, jararacuçu, cobra coral. Esses bichos peçonhentos assim, todo cuidado é pouco. O gado parece que não está aqui, galera. O gado todo dia, essas horas, gosta de ficar bem aqui e hoje não estão. Eu sou obrigado a chamar eles aqui e ver se eles vêm. Tem dias que eles estão com vontade de comer, mas tem dias que eles não querem, não. Aqui está o carralo, o soberano. Aqui é o faísca. E é faísca? Aí o gado está ali, galera, esparramado. Estou achando que eles nem vão querer comer. Parece que eles estão vindo, galera. Onde eles estão aparecendo lá, galera? Eles estão lá perto do rancho, ó. Já estavam entrando na estrada para vir para cá. E o Todd está bem ali naquela direção, galera. Estou escutando o barulho de chocalho dele. Para quem estava com saudade do Todd, galera, o Todd está chegando aí, ó. Chegou uma. É mancinha, é mancinha. Ei, 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 ei. Colocar bem pouquinho, pessoal. Porque a hora boa mesmo de colocar sal aqui para elas é de manhãzinha. Aí pode ser que elas não lambem tudo. Aí a noite vem um sereno, né? Desperdiça aí o sal. Ei, 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 ei. Essa vaca aqui é braba, galera. Quando ela está parida não tem quem chega perto dela. Muito braba. Olha o jegue. Olha o boi. Tem boi. Aí o Todd, galera. Para quem está com saudade dele, ó. Ei, Todd. Ei, rapazão. Aí, pessoal, olha. Olha o Todd. O Todd já quer lamber aqui, Todd. Calma, rapaz. Sai lá, Todd, ó. Você está achando que é a ração, né, cabra? Ei, Todd. Vaquinha. É mancinha. Está vindo muita vaca ali agora, hein, galera. Calma, raca. Balança nas orelhas aí. Raca te pega, sim, bora. O gado ali está subindo. Orra. Está briga. Deixa de briga. Todd. Aí, pessoal. Para quem estava procurando pelo Todd, ó. Pode estar grandão, hein, galera. Porque um dia já está um boi. Bem mansinho, hein, pessoal. Já tem mais de ano, galera. Já tem um ano e três ou quatro meses, se eu não me engano. Né, Todd? Eita, rapaz. O que você quer, hein? Ele quer ração, pessoal, ó. Sua ração está lá, Todd, ó. Não naquele coxinho improvisado lá, ó. A vaca chegando. Ai, 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 ai. Bezerra. Bezerrinha aqui é bonita, hein, galera. Ai, ai, Todd. O que você está fazendo, rapaz? Você não dá cabeçada em mim, não. Foia. Cuidado. Por que você está me dando cabeçada? Faz isso, não. Vocês sabem para que que serve, pessoal? Você aqui no focinho da bezerra? Deixa aí nos comentários se você sabe para que que serve. Bora ver se a galera aí está atenta. O Todd gosta dessa bezerra aí, pessoal. Ó, só fica junto, Edson. Essa bezerra aqui está preenha. Olha o tamanho da barriga dela. Barrigão. O gado está lambendo o sal. Vem, vaquinha. Vamos lá, lambeu o sal. Bora, Nelore. Bora, Nelore. Uma vaquinha preenha, novilha. Essa bezerrinha aqui, pessoal, tem que é bonita. Nelore pintada, é fêmea. Olha que linda. Olha que ela é meia braba, não deixa eu chegar perto, não. Deixa eu tentar aproximar dela aqui. Ela corre. É, bezerrinha. É, olha que coisa linda, galera. É fêmea essa bezerra. Cadê a mãe dela? Aqui é a mãe dela aqui berrando. Essa é a mãe dela. Pensa numa vaca mansa, pessoal. Mansa demais, dá conta. Ai, mansinha. Essa vaquinha também é enjoada, pessoal. Ela não gosta de brincadeira, não. Ai. Queta mansinha. Ai. Não tem um cavalo lá em cima, lá de trás da árvore. Tá longe. Não tem um cavalo lá em cima, lá de trás da árvore. E é isso o vídeo de hoje, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, hein, pessoal. Não se esqueça. E quero agradecer aqui a você que deixa seu like, seu apoio, seu comentário aí no vídeo. Eu muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.